e boa noite amigos do canal carlos g o canal do bolão né das moedas da loteria bolão tá pegando credibilidade no país inteiro e para um canal fazer bolão trabalhar com o dinheiro de pessoas que estão aí cheio de esperança gente tem que ter credibilidade tem que ter a confiança dos seus participantes dos seus escritos isso é muito bom eu agradeço a deus e agradeço a todos vocês que estão aí comigo aí meus quase 33 mil inscritos gente e aí gente bolão Mega Sena tá aí os jogos registrados 98 98 jogos da Mega Sena gente 98 jogos é dinheiro demais mas também né é muita chance para a gente tá ganhando aí então tá aí gente vou passar os jogos para que vocês no finalzinho fiquem felizes que é hoje tem que ser hoje gente nós temos que pensar assim tem que ser se não for também esqueçam que perdeu mas vai que vai ser vai gente tá aí ó os jogos da Mega Sena 98 jogos 98 jogos gente não tá aí 98 jogos aquela promoção que eu fiz aí para os participantes já que que estão participando de um de um só ou ou de dois bolão gente para participar dos três bolões dos cinquenta reais foi um sucesso graças a deus entendeu todos gostaram 99% gostaram aí né é participando dos três bolões é melhor assim gente que aí tem gente é entra mais dinheiro e entra mais jogos aí nós podemos jogar mais fazer mais mais cruzamento de jogos aí para a gente tá fazendo jogos então é isso aí obrigado a todos vocês que pegaram aí aceitaram aí essa essa minha proposta aí e vocês também que estão aí ver e estão pensando e na próxima vez vão pegar essa proposta né de cinquenta reais três bolão gente isso isso é isso é inédito isso é coisa inédito se você for pensar bem vale a pena demais gente vale a pena demais mas também tem também gente um dois né pode fazer aqui não pode fazer só a Mega pode fazer só a cena não pode é é parar assim de uma hora para outra gente nós temos que ganhar e vamos ganhar então é isso aí obrigado gente aos participantes da Mega Sena aí boa sorte que Deus esteja com todos nós e a 21 ou 21 e 30 tá aí o resultado aí quem sabe amanhã vocês aí vão vão amanhecer né um pouquinho mais com dinheiro no bolso e eu mais feliz também e com dinheiro no bolso né gente obrigado boa sorte fiquem com Deus e falou o Carlos G gente o rei do bolão